Quando ela passa com guardia de vida É pressa a passo, não para de andar Trocando os olhos sim, olhando para mim E dando beijos a quem quer amar Ela é safada sim, não sei o que quer de mim E tantos beijos, e tanto de olhar Ai ué, ai ué Mulher como esta não há Ai ué, ai ué Amor como este não há Ai ué, ai ué Mulher como este não há Ai ué, ai ué Amor como este não há Passa de novo, mas sempre apressada Com o sorriso de mulher feliz Não sei se posso ou não Poder a sua mão Mas pelo jeito ela sempre quis Vamos viver o amor Seja lá como for Agora somos para sempre feliz Ai ué, ai ué Mulher como este não há Ai ué, ai ué Amor como este não há Ai ué, ai ué Mulher como este não há Mulher como este não há Ai ué, ai ué Amor como este não há Ai ué, ai ué Mulher como este não há Mulher como este não há Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Mulher como este não há Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Amor como este não há Passa de novo, mas sempre apressada Passada com o sorriso Com o sorriso de mulher feliz Não sei se posso ou não Poder a sua mão Mas pelo jeito ela sempre quis Vamos viver o amor Seja lá como for Agora somos para sempre feliz Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Mulher como este não há Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Amor como este não há Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Mulher como este não há Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Amor como este não há Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Transcrição e Legendas Pedro Negri